A Fundação Perseu Abramo já vem cumprindo de há muito o seu papel, a sua responsabilidade de refletir, de publicar reflexões sobre a realidade do nosso país, de avaliar políticas públicas, especialmente aquelas que foram implementadas no nosso governo e naturalmente que agora assumindo essa dimensão da preocupação com uma visão descentralizada do país, dá uma contribuição importante não apenas para o partido em cada um dos estados, mas principalmente para uma reflexão que nos faça encarar o problema das desigualdades regionais que continua a ser extremamente importante no nosso país, que precisa ser objeto de políticas bastante específicas e eu não tenho dúvida de que esses estudos, esses debates, esses seminários, essas publicações contribuem para que nós tenhamos os instrumentos para fazer essa reflexão e inclusive socializá-la. Obrigado. 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 Obrigado.